para tentar ter essa noção do que significou essa apresentação, do peso disso. Luiz, o que você tira dessa coletiva aí? Bom, primeiro que eu achei o maior barato o Marinho trazer o pai, o Flamengo, enfim, topar. Acho que mostra um pouco do quanto o futebol é muito mais do que só cifra e ser campeão ou deixar de ser campeão. Bacana, foi tocante. Acho que as pessoas, de modo geral, conseguem ter essa dimensão. A relação pai-filho é muito forte e o futebol é um condutor dessa relação. Acho que todos nós aqui talvez tenhamos uma experiência, ou a maioria pelo menos, uma experiência forte de como o pai teve influência nessa relação com o futebol. Eu acho que o Marinho, a gente está vendo o abraço dele com o pai, foi tocante realmente. O pai, os prantos ali não seriam diferentes. Imagina a realização. E o Marinho foi Marinho em estado puro. Sabia não, sabia não. Esse é o Marinho. E é assim que a gente espera continuar vendo o Marinho. Com tudo que ele tem, com todo o pacote Marinho. O Marinho é um jogador lúdico. Além de ter sido um jogador espetacular nos últimos anos do Santos. Ele não foi rei da América por acaso. Como ele mesmo disse, o ano do Santos foi um ano muito complicado. Ele teve uma contusão também séria. Mais séria do que as que ele vinha tendo. Então é um reforço bem bacana que o Flamengo traz. Eu acho que ele chega para ser o décimo segundo jogador do time. O que é o atual eu tinha campeão? Ele disse que ele pode ouvir, você sabia se ele não estava indo afetar.